De acordo com Fábio Oliveira, a apresentadora do encontro abriu um processo contra uma empresa de produtos homeopáticos por uso indevido de imagem. A empresa afirma que Patrícia Poeta era consumidora de um determinado produto que, na verdade, tudo não passava de uma grande mentira. Buscando seus direitos e uma reparação justa, a jornalista procurou a justiça e teria saído mega vitoriosa. A empresa vai ter que pagar para ela 30 mil reais de indenização. Porém, parece que essa grana ainda não foi debitada na conta de Pat. E por quê? Porque a tal empresa nunca pagou, ou seja, com isso foi contando juros, correção monetária e agora essa indenização já teria passado de 2 milhões de reais.